Te adoramos, ó Cristo Te rendemos louvores Porque ressuscitastes e aos homens mostrastes Teu poder e Teu amor Te adoramos, ó Cristo Te rendemos louvores Porque ressuscitastes e aos homens mostrastes Teu poder e Teu amor Tu és o nosso Consolador O nosso Rei e Libertador O príncipe da paz, a rosa de Saron O Supremo e Poderoso é o Shaddai Enquanto voz em mim eu te ver E a Tua luz no meu rosto brilhar Eu quero te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Eu quero te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Eu quero te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Eu quero te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Eu quero te adorar E falar do Teu amor Eu quero te adorar E falar do Teu amor